Oi, doutora, bom dia. A gente acha que não é comum, mas é muito comum, não só em crianças, mas também em adultos, né? Seja bem-vinda. Bom dia, tudo bom? Obrigada. Sim, é bastante comum. Na maior parte dos casos, as crianças, mais por acidente mesmo, mas pegamos também grande parte dos adultos como tentativa de auto-extermínio, tentativa de suicídio. E as crianças, como vocês viram no caso da soda cáustica, por, às vezes, pelas mães, pelos pais que deixam, porque as crianças são custosas mesmo, né? Elas são espertas. Então, fica... Soda cáustica, na maior parte dos casos, é durante a realização, durante o feitinho de sabão caseiro, né? Mas não é só a soda cáustica que é o mais comum aqui. Na grande parte das intoxicações, nós atendemos também animais peçonhentos. Mas a maior parte ainda é intoxicação por criança. Eu peguei alguns dados aqui desse ano, pra vocês terem ideia, de 800, quase mil notificações, pra, entre crianças, 0 a 12 anos, quase 600 notificações foram em crianças, a maior parte por medicamentos, por inseticidas de uso doméstico, drogas de abuso a gente teve também, raticidas, todas como acidente mesmo. Doutora, eu quero pedir a ajuda da senhora agora, porque eu tenho certeza que tem muitas mães assistindo a gente, e às vezes a pessoa acha que aquele produto tá em casa, tá ali no dia a dia, né? A gente tá convivendo ali. Por exemplo, o alvejante, acha que não tem nada a ver, que não oferece risco nenhum, mas assim como o alvejante, tem mais produtos que podem trazer riscos, especialmente as crianças, né? Sim, o alvejante é um dos principais casos que a gente atende aqui. Não só crianças, mas também adultos. Nessa questão, principalmente a parte respiratória. E é muito comum misturar alvejante com outro produto de limpeza. A gente sempre pede pra que nunca se faça isso. Porque qualquer mistura, a gente sempre tem uma reação química. Essa reação química libera vapor, libera calor, e temos muitas intoxicações, tanto adultos como crianças. E outra coisa que a gente sempre pede é pra mãe nunca tentar fazer nada em casa. Não existe mais, como se falava antigamente, de neutralização, né? Qualquer processo de neutralizar, pra dar isso ou aquilo pra neutralizar um ácido, pra neutralizar uma base pra neutralizar o ácido, gera calor. E aquilo vai piorar. No caso da soda cáustica, por exemplo, que é o hidróxido de sódio, a orientação é levar direto pra um pronto-socorro, de preferência pra um hospital. E não dá nada pra criança em casa. Tudo que você der vai piorar. Vai queimar mais. É, eu dei o exemplo aqui das crianças, né? Mas vale o alerta também. Isso. Pra diaristas, né? As pessoas que trabalham nas casas de família, às vezes falam assim, não, isso aqui é a minha misturinha, não mexe não. Pega um monte de produto de limpeza, coloca ali dentro de uma garrafa com spray, não, isso aqui vai clarear isso, vai clarear aquilo. E pode ser um risco muito grande, inclusive pra pessoa que tá manuseando isso. Agora, doutora, a gente tem muitos inseticidas, né? Esses veneninhos que às vezes a pessoa usa. A cozinha tá cheia de formiga, por exemplo. Ah, tem mosquito demais. Aí vai lá no mercado, compra por conta própria e coloca lá. Alguns são muito coloridos, né? Eu lembro na minha infância, da minha mãe colocar num pratinho, que tinha muito rato, morava na roça, e era tudo muito coloridinho. Aquilo chamava a minha atenção, então ficava sempre num lugar alto, né? Esses coloridos, esses inseticidas, eles chamam bastante atenção. Normalmente eles são rosinha. E às vezes a criança ingere um, dois, a gente chama de granulados, e muitas vezes o sintoma não é na hora. Esses granuladinhos rosas, por exemplo, eles causam hemorragia. E muitas vezes a criança vai começar, não só a criança, né? O adulto também, é muito comum um animal doméstico, ele vai começar a ter 12 horas, 24 horas, às vezes três dias depois. E a mãe, olha a criança, naquele momento ela não está sentindo nada, e não leva ao médico. E é importante, a gente faz muito esse tipo de atendimento ao médico e ao enfermeiro que liga aqui. Então, a gente pede para qualquer caso de intoxicação, tanto com crianças quanto adultos, todas as unidades de saúde, hospitais, sejam elas públicas ou particulares, ligarem aqui para a gente no Ciatops, que tem médico 24 horas atendendo, e vai prestar esse tipo de informação. Que não é incomum, às vezes, a gente vê algum atendimento, um caso de corrosão que foi feita, uma lavagem gás, que não deveria ter sido feita, por exemplo. E a gente faz esse acompanhamento, por exemplo, ao longo de um, dois, três dias, e mais tempo se for necessário. Com orientação a toda a equipe. Doutora, eu estou vendo aqui, enquanto a gente está conversando, muitas imagens de medicamentos, por exemplo, que pode acontecer com uma criança, de ingerir o remédio para a hipertensão da vovó. O que a família faz? A família deve imediatamente levar, procurar atendimento médico mesmo, procurar o pronto-socorro. A gente atende alguns casos de mães e famílias que ligam aqui para a gente, a gente sempre faz esse tipo de orientação. A gente nunca vai orientar o tratamento sozinha em casa, porque nós não estamos vendo pessoalmente essa criança, a gente não sabe como é que ela está, e essa família não está apta a fazer aquele exame físico de forma adequada. Pedir para a senhora, para a gente encerrar, deixar o telefone para as pessoas ligarem, né? Sim, esse tem um número de 0800, que funciona 24 horas, final de semana, feriado, e é o próprio médico que vai atender e orientar. O 0800-646-4350. Pode repetir, por favor? 0800-646-4350. A gente não pode pegar o telefone de Partido Mundo. Não pode pegar o telefone da